O CD pronto, você vende com seus amigos, vende em shows E você não precisa cair em uma gravadura que realmente não vai te fortalecer em nada Se ele não está com a perspectiva de realmente investir em você Legal, infelizmente a gente não tem mais tempo Quero agradecer muito a tua presença aí E te dar os parabéns mais uma vez por fazer sucesso lá fora Não é fácil mesmo E eu queria que você tocasse mais uma música pra nós aqui Pra encerrar nosso programa Eu vou fazer uma música que até vou aproveitar que o Luiz Carlos Moreira Vou oferecer pra ele Que é uma música que eu tive a oportunidade de fazer lá em Barretos Que eu recebi um convite do Kaká Que é o grande chefe lá dos Independentes Pra fazer uma composição rodeio E eu tive a oportunidade de entrar na arena e cantar pra 35 mil pessoas É uma música que eu fiz chamada Rodeo Que fala sobre realmente a vida dos competidores de rodeio Em Brasil e nos Estados Unidos Legal E eu tive a oportunidade de fazer lá em Barretos E eu tive a oportunidade de fazer lá em Barretos E eu tive a oportunidade de fazer lá em Barretos É... muito bem Obrigado A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima semana Obrigado Obrigado.